A equipe do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, precisou se deslocar com rapidez para atender a mais uma ocorrência de acidente de trânsito, desta vez registrada no cruzamento da Rua 4 com a Avenida Alagoas, no centro da cidade de Grupi. O homem que não foi identificado estava desacordado e caído em um terreno baldio. Com exclusividade, a nossa equipe de reportagem acompanhou o atendimento à vítima ainda no local. Após ser imobilizado, o homem foi colocado no interior de uma unidade de suporte básico e levado a uma unidade de saúde. O veículo que era conduzido pela vítima foi retirado do local por terceiros. Não se tem informações com relação às causas do acidente, mas provavelmente o condutor se colidiu com o meio-fio, sendo lançado no terreno sem edificação. Também não se tem informações com relação ao estado de saúde da vítima. Os acidentes ainda são a maioria dos atendimentos dispensados pelo SAMU e o maior custo de tratamento para o SUS. Imprudência, imperícia e negligência são as causas dos acidentes em sua grande maioria. Música Música Legenda Adriana Zanotto